Acho que uma das coisas que as tecnologias, etc, vem dar é que te facilita imenso, é uma faca de dois gumes, porque tu estás eternamente contactável, não é suposto que não estás contactável, e quando eu digo não é suposto, lá está, é, é, tens uma questão profissional para resolver e toda a gente acha que tu vais estar disponível às 10 da noite, porque te ligam para o telemóvel, mandam uma mensagem, mandam um mail e é suposto que responderes, porque tens ali, não é, mas também tem aquela questão de tu estás duas horas, disseste que demoravas um quarto de hora a fazer um percurso, desapareceste durante duas horas, as pessoas começam, ah, era suposto que ele tenha dito qualquer coisa, quando pode ser uma coisa muito simples, ah, o elétrico avariou, e eu não conseguia passar com o carro, bateram-me no carro, estava sem bateria no telemóvel, o que é que seja, e existe isto, que é, é suposto que tu estás online, para o profissional, pessoalmente, não interessa, é suposto que estás online, é suposto, ah, o que também, então isso, tu quiseres, por exemplo, ligar no telefone, deixá-lo, está na praia, quer estar na praia, e quer, não quer fazer nada, não quer ler, não quer, quer só estar na praia, e lagartixa, vai-lhes fechados a apanhar sol. Ah, e não quero o telemóvel, e se ligarem eu vou ignorar, não podes, não é, é suposto que estás online, porque alguém vai ficar preocupado, tens um sócio que vai ficar lixado porque era preciso resolver aquilo naquela altura, tens um cliente que não vai gostar de não te ter contactado, acha que é ofensivo não atenderes o telefone, não é? Tchau, tchau.